Olha, um maquiador morreu afogado numa piscina no setor Grajaú, em Goiânia. Ramon Alves havia passado a noite se divertindo com o dono da casa, que acabou preso. A reportagem é do Douglas Fernandes. Veja aqui. Ramon Alves de Souza, de 20 anos, era maquiador e influenciador digital. Usava as redes sociais para ensinar truques de beleza para os seguidores. O jovem é filho do ex-vereador de Aparecida de Goiânia, José Ribamar, que chegou a ir no local acompanhar a retirada do corpo. Ramon foi encontrado sem vida na piscina desta casa, no setor Grajaú, em Goiânia. Ramon e o dono da casa, identificado como Breno, passaram a madrugada de segunda-feira se divertindo em Goiânia. Chegaram aqui por volta das 10 horas da manhã, onde outras duas pessoas já estavam no imóvel. A mãe de Breno e um outro amigo. Inclusive, Breno deixou o local para levar uma caminhonete até uma oficina. Tudo parecia tranquilo, quando por volta das 3 horas da tarde, as pessoas que estavam aqui na casa já encontraram Ramon, sem vida, dentro da piscina. Essa testemunha disse que não percebeu nada de estranho antes de encontrar o corpo na piscina. Eu acordei, tomei água, fui lavar meu tênis e nós conversando sobre a quebra da máquina, que ele sobe, eu vi, eu tenho que arrumar essa máquina aqui. Quando pensa que não, ela vai para o fundo da piscina. Quando vai assim, meu filho, tem um homem morto na piscina. E eu me recordando que ele tinha falado que ia embora. Acordou no quarto, eu acordei, olhei no velo no quarto. Eu acho que ele caiu na água, afogou, não sei. Mas eu acho que quando eu fui ver, o corpo já estava lá no chão. A perícia permaneceu por 3 horas na casa para entender o que teria acontecido. O corpo de Ramon não apresentava nenhuma lesão. Ainda não é possível afirmar a causa da morte. Nós fizemos essa perícia bem demorada, no corpo mesmo foi rápido, não encontramos nenhum sinal de violência. A princípio foi um afogamento, mas tinha várias circunstâncias que a gente pôde apurar, que estava havendo ilícitos aí na casa. Gênison Breno da Silva, dono da casa, já tem passagens pela polícia por furto e estelionato. Ele não foi acusado pela morte de Ramon, mas foi levado para a delegacia. A polícia encontrou documentos falsos escondidos na residência. Nós encontramos uma gaveta no guarda-roupa, no quarto do proprietário, do senhor Breno, uma gaveta com fundo falso. E ao abrir esse fundo falso, nós localizamos inúmeros documentos, CNHs e identidades falsas. Fotos de uma mesma pessoa em inúmeras identidades com nomes diferentes. E papéis, cédulas, tanto de identidade como de carteira nacional de habilitação em branco. E aí E aí